Oi gente, meu nome é Valentina Schultz e eu sou aqui com um convidado super, super especial Dispensa apresentações, eu tenho certeza que você já viu essa imagem ou você conhece ele, com certeza Porque é avizador de TV, tem livro, tem tudo que você pode imaginar, ele já fez É quase tudo Quase tudo, o que você ainda quer fazer na vida? Eu? É Talvez um filme, eu nunca fiz um filme, eu já atuei, mas um filme, eu posso escrever esse filme Eu conhecia, eu conhecia, mas tem muita gente que conhece pelo menos eu, eu conhecia a sua imagem, mas eu não conhecia muito sobre a sua vida, então eu fui pesquisar, pesquisar e eu descobri que você é punk, e eu queria saber o que é ser punk O que é ser punk? Uma boa pergunta, porque quando, por exemplo, você quando você fala assim, nossa, aquele cara, nossa, vi uma batida de carro, foi mó punk, você já falou assim? Ah, sim, alguma coisa Não, não é uma expressão que a gente fala Então, é uma expressão que começou mais ou menos nos anos 30, 40, não tinha nada a ver com música, é tipo, ele é um vagabundo, não faz nada, e aí depois virou um fanzine que se chamava punk, e aí o termo pegou, mas pra mim punk hoje em dia não é colocar uma tachinha, isso não, punk é ser você, entendeu? É ter a sua personalidade, entendeu? Tudo bem, você pode, como diz o figurino, né, punk, tá aquela roupinha, sei lá o que, tachinha e tal, o punk pra mim é isso, é você inventar alguma coisa diferente e não seguir a moda que tá todo mundo seguindo, entendeu? Então, você tá bem envolvido no mundo da música, mas você viu que tá chegando aquela onda de youtuber, certo? Tá acompanhando algum youtuber? É uma coisa assim? Não, não acompanho, não. Não acompanha nenhum? Não, não acompanho, não, não acompanho, não tenho nada contra, acho uma coisa até punk isso daí. Tem a geração Y agora, né, talvez seja a sua geração, já tem a geração Z que tá falando que vai jogar tudo isso no lixo. Twitter, Facebook, é estragado, já vai tudo pro lixo. É, e vai voltar os primórdios das coisas, entendeu? O importante é você ter várias fontes de informação pra você também ter a sua própria opinião, entendeu? E não seguir só uma coisa. Só a opinião dos outros. É, só a opinião dos outros, ó, tá dando a opinião dele, beleza, tá, você falou isso, legal. Então, deixa eu ver o que, vou ler sobre esse assunto, ao invés de ver a opinião dessa pessoa, eu também vou ler, pra ter a minha opinião, que é o nome do meu álbum, que é Digo o que você pensa. Falei muita piadinha com você, tinha um dia Ana Maria Braga, essas coisas, por causa do cabelo diferente, alguma coisa assim, de estilo. Não, não, Ana, why care? Ah, né, nem ligo pra isso. Ana Maria Braga, whatever, it's like, who cares? Aliás, na verdade, quando ela pintou o cabelo de branco, falaram que ela que tava mais do meu estilo. Nossa, será? Será que foi ela que te copiou? Bom, eu certamente não copiei a Ana Maria Braga. Com todo o meu respeito, Ana. E eu me lembro que eu tomei uma garrafala só por causa disso. Nossa. Mas isso é outra história. E pra você ver, não era nem famoso, então não é porque o cara não gostava de mim, ou qualquer coisa, era só pelo cabelo branco. Só pelo cabelo branco. Quem são os seus maiores ídolos na música? Ídolos? É, ídolos. Ah, aqui no Brasil, ou o MC Brinquedo? Eu gosto do MC Brinquedo. Uma vez eu falei pra um guitarrista, meu, vamos fazer um som com o MC Brinquedo, e eu falei, não, que isso, meu, eu repudio isso. Eu falei, amor, você é o maior preconceituoso, cara. Nossa, você tem que fazer um CD, você MC Brinquedo. Eu tenho até ponto, você vê no Instagram dele ali. Eu gosto de música antiga, música nova, entendeu o que o pessoal tá fazendo, música eletrônica também, eu acho legal. Mas com melodia, não só... Batida. É só batida, eu acho legal, eu acho interessante também. Como eu te disse, minha cabeça é bem aberta. Então, vamos falar sobre um assunto polêmico. Polêmico? Ok. Tem um YouTuber, que eu acho que você conhece, que é o Felipe Neto. Sim, eu fiquei conhecendo por causa do cabelo branco. Por causa do cabelo. É. Lembra que eu falei que eu conhecia mais a sua imagem? Sim. Do que você mesmo? Aí foi isso daí. Aí eu lembrei, ele colocou, quando ele pintou o cabelo, ele colocou o icon do YouTube dele, na sua foto. Ah, olha... Olha, eu não, eu não, como eu te falei, eu não sigo a galera, mas por causa disso eu vi, eu cheguei a conhecer ele, né? E eu vi, eu acho que ele tem umas opiniões legais e tal. Tudo bem, beleza, mas todo mundo tem uma opinião, né? E se esse negócio tá dando certo pra ele, pô, fantástico, cara. Eu acho que é uma coisa que ele, ele que se inventou daquela forma punk ali dele, assim, sabe, é o do it yourself, é faça você mesmo a coisa. Do seu jeito. É, eu dou muito valor pra isso, entendeu? Eu sou muito antigo, eu gosto de falar, já milhões de pessoas, por que você não faz um programa e dá suas opiniões e tal, e tal. Sei lá, eu já tô fazendo isso na música, eu já tô contribuindo de alguma forma pra sociedade também, entendeu? Fazendo de uma forma musicada também, mas se eu quiser mudar de ideia, aí eu entro na concorrência aí com vocês, aí tudo, aí vamos lá fazer, vai ficar meio esquisito entrando bem, depois, bem antigo depois, né? Mas tudo bem, mas eu acho muito válido isso daí. Mas você, eu perguntei pra você, você falou aquele papinho eclético, né? Você nem usou essa palavra que eu nem gosto, ainda bem, eu sou eclético, eu gosto de tudo, tipo, fala umas bandas aí que você, ah não, você falou sim, como não falou? Eu gosto da banda Magic, Justin Bieber eu gosto bastante também, não sou tipo, bem Bieber louca dessa, sai gritando, que ama, mas eu ouço as músicas bastante. Amo, amo, acho que, sei lá, talvez seja uma banda favorita, chama 21 Pilots. Ah, legal essa banda, é uma dupla, tipo o Brothers, né? Sei lá, eu tenho uma, eu tenho um playlist, tipo, numa sua área separada, né? Eu tenho, sei lá, funk, rap, sertanejo, música inglês, hip hop, de tudo, entendeu? É bom. Uma música que eu fiz para o Donald Trump também, logo que eu tava nos Estados Unidos, quando eu vi ele sendo candidato, eu falei, nossa, aí ele falou assim, se eu estiver na quinta avenida e mandar alguém para aquele lugar e dar um tiro nessa pessoa, as pessoas, os meus eleitores ainda vão continuar votando em mim, eu falei, mas que tipo de mensagem que esse sujeito tá querendo passar, né? Aí eu imediatamente fiz uma música para ele, ela chama Trump, 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 never gonna live at the white house, mas infelizmente ele vai morar na Casa Branca, então a música tá até meio defasada agora, mas beleza. Fazer mais sentido antes, mas, né? Mas pelo menos eu fiz a crítica e ela entrou no álbum. Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, respeito, né? Isso é bom, é bom, isso ficou meio Frankenstein, tá bom. Obrigado, prazer em conhecê-la em Chaps. Esse é o meu novo apelido, eu fui lá chamar os caras, não vou chamar você de papito, né? Mas Chaps é bom porque vale para homem e menina também. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que muitos que vocês tenham gostado. Sigam nas redes sociais, comprem o CD que, juro, tá muito legal, só tem música boa, nova. Obrigado. Spotify, tem... Ah, eu pus no YouTube também. Ó, pronto. Quem quiser lá já vai lá e tá lá. Eu tenho os clipes, tem o meu canal que não tem nada, só tem um monte de clipes da minha carreira inteira, mais de 30 clipes lá. 14º álbum, né? Bastante coisa, né? É, então, 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. Então, gente, até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Peace. Eu tenho uma pergunta pra você, já pra começar. Ok. Por que você sempre, quando você fala, você faz assim no cabelo? É que, sei lá, eu não sei. É porque meu cabelo é novo, e quando meu cabelo é novo, você fica mexendo quando meu cabelo é novo. Ah, entendi. É tipo toque. É porque, gente. É porque o próximo vídeo é o próximo vídeo. É, tchau. É isso aí.